Música Olá, está no ar o Estação Cultura e no programa de hoje nós temos música com o cantor Potiburki, que participa do Fauna Festival. Tem ainda um bate-papo com a equipe da peça infantil Terremota, que vem de São Paulo, Domício. Bom, Nilton, outro destaque é a programação do Cine Clube Adélia Sampaio, promovido pelo coletivo Criadoras Negras RS e começamos com a literatura. A partir de hoje, até o dia 23 desse mês, os escritores Ana Miranda do Ceará e o Luiz Rufato de Minas Gerais participam de Feiras do Livro em quatro cidades gaúchas. Na verdade, eles já começaram com o Rufato, já está circulando pelas cidades aqui do interior, mas as cidades que estão por vir ainda é Paverama, Taquara, São Leopoldo e Bagé. Os encontros com as comunidades estão sendo promovidos pelo Sesc RS e nós recebemos aqui os dois para um bate-papo sobre esse encontro, não só com o público leitor, mas também com o pessoal da academia e os grandes pesquisadores, as pessoas que gostam, os grandes apreciadores da literatura. Como está sendo esse encontro já que está acontecendo? Bom, começar pelo Rufato, que já está circulando para as cidades aqui do interior do Rio Grande do Sul, né, Rufato? É, eu fiz duas cidades de outubro, né, Venâncio de Aires e Santa Cruz do Sul, e para mim, assim, esse tipo de projeto, ele é interessante, porque não só nos coloca, nós, escritores, em contato com o público, com professores, mas principalmente porque a gente, é o nosso trabalho de formação de leitor. O que é isso que importa? Nem que não sejam leitores para nós, mas para alguém que virá. Eu acho que isso que é o grande diferencial desse projeto do Sesc. Putz, se eu fizesse o encontro hoje também, né? Fiz em Itacoara, com estudantes, uma gente linda, muito bem preparada. Eles já leram poesia, já leram muita coisa boa da literatura, leram até Gregório de Matos, né, que é uma figura, assim, não muito conhecida. E além de ter esse lado, né, de ser bom para quem tem contato com o livro, tem contato com os escritores, né, um contato mais próximo, assim, é muito bom para nós também, escritores, porque é uma profissão tão solitária, né? A gente trabalha sozinho, a gente não tem, assim, um contato com a pessoa que está lendo o livro, então, de repente, você tem o contato, você vê aquelas pessoas, né, você tem uma materialização do leitor, né, e são sempre surpresas. Você tem sempre surpresas, alguém diz alguma coisa, que você nunca imaginou ter escrito aquilo, mas aquilo se transformou numa outra coisa diferente. É um processo muito bom, assim, de encontro, né? A obra vai mudando, né? A obra vai mudando, é. Vai se encontrando com o leitor, ele também vai preenchendo essas lacunas, né, transformando coisas. O fato é, é também um momento de experienciar, de olhar para o Brasil, né, já que na obra de vocês o Brasil está super presente em romances históricos, enfim, em narrativas que pensam um pouco do nosso país. É, sim, é o momento em que a gente tem contato com o Brasil real, né, Brasil profundo, inclusive porque eu acho uma outra importância desse tipo de feira é que não fica na grande cidade, né, que você vai realmente participar de feiras em pequenas cidades ou em cidades que naturalmente não têm esse tipo de evento. E é bom para o público realmente ver que a literatura é feita por pessoas que estão vivas, né, que estão pensando neste momento, e ao mesmo tempo em que nós também temos a oportunidade de conhecer a realidade que talvez nós não conheceríamos se nós não tivéssemos essas oportunidades, né? Bom, vocês que são munidos dessas histórias, principalmente das histórias pessoais e do entorno, mas o fato que tem essa literatura contemporânea que usa muito da sua carga pessoal para escrever, a Ana também traz alguma coisa também de pesquisa também, mas está em outros lugares, desses lugares, de deslocamento do local de origem, do local onde você está mais acostumado a ver, ajuda a pensar em novas histórias também, ajuda a produzir na questão da produção também, Ana? Ajuda, né? Tudo é observação, assim, das pessoas. Então, eu estou num lugar e eu estou observando aquelas pessoas. Então, são novos comportamentos, são informações maiores, mais amplas, assim, sobre o nosso país, né? Então, quanto mais ampla, né, essa convivência, assim, com o país, eu acho que é mais importante. E o meu trabalho é um trabalho muito, assim, voltado para o Brasil como uma aldeia, a minha aldeia, porque todo escritor tem a sua aldeia, né? Ele tem uma aldeia, um monte de inveja dos escritores que têm aldeia. Eu não tenho aldeia porque eu fui levada para ali, para lá e para não sei aonde e tal, mas acabou, assim, que a minha aldeia ficou sendo o Brasil. Inteiro. O Brasil inteiro. Então, essa observação, assim, dos comportamentos e da sociedade mesmo, né? E das coisas que tem nas cidades, né? Uma ponte levadiça, né? A cidade tem uma ponte levadiça. Isso é uma coisa, assim, muito poética, né? Tem uma ponte sobre um rio, né? E navios e a enchente. E a gente vai conversando e vai conhecendo, conhecendo pessoas, conheci umas professoras. Aí elas têm um outro eco, assim, de um outro mundo, né? Um mundo... Então, isso vai, claro, tudo vai alimentando. Você é aquilo que você olha, aquilo que você consegue ver, você é aquilo que você põe para dentro de si, né? Pelos sentidos, assim. Então, é muito bom, assim, ter essa... E também eu estou conhecendo o Brasil. Nós estamos conhecendo o Brasil, não é isso? Que se transforma o tempo todo também, né? Que se transforma o tempo todo e vai transformando também a nossa dicção, a nossa voz, não é? Essa... Eu, hoje, já sou uma pessoa um pouco diferente de ontem, não é? Nós somos pessoas diferentes de ontem. E essa diferença foi aqui, não é? Então, isso tudo vai fazendo a composição. Tudo interfere, tudo... De fato, você está lançando que livros, assim, os mais recentes? Bom, eu, na verdade, eu não estou lançando nada de novo, né? No ano passado, até vim aqui, né? E com esse livro que é o de mim já nem se lembra, que é um reposicionamento, porque ele tinha sido lançado em 2007, mas ele não tinha sido lançado em livraria. Então, na verdade, esse livro aqui é uma reedição para livraria, digamos assim. E agora, chegando nas livrarias, tem esse aqui, que é o Inferno Provisório, que é um... Eles foram inicialmente lançados com cinco volumes, entre 2005 e 2011. E, então, eles estão aqui, os cinco volumes estão aqui, num volume único, que, a partir de agora, é essa que é a edição definitiva, que é a edição do Inferno Provisório definitiva. Esse que é o que eu tenho de novidade, se é que novidade. Bom, eu tenho os meus... Eu não trouxe porque está chegando nas livrarias, eu ainda nem vi o livro. Mas é uma biografia da Chica da Silva. Você vai gostar. Ótimo. Chama-se Cinderela Negra, Chica da Silva, Cinderela Negra, porque ela é uma personagem maravilhosa, né? É a primeira mulher, assim, ela, né? Não é uma rainha, não é uma... Ela fez a presença feminina, assim, na nossa história. E com toda aquela força dela, né? Então, eu fiz essa biografia. Está saindo agora pela Editora Record. Eles me mandaram pelo correio, mas não deu tempo de chegar antes da minha viagem. E eu estou querendo muito ver. Faz parte de uma série de biografias que eu fiz um acordo com a Editora Record, que eu só escrevo romances, né? E, às vezes, um livro infantil, uma coisa assim. Meus romances são pela Companhia das Letras. O último foi Semiramis, que é sobre a vida do José de Alencar. Falam um pouco... Os meus romances falam sobre... Personagens de história. Personagens da nossa literatura. E aí, com essa paixão, assim, pelo Gregório de Matos, que foi o primeiro poeta, assim, que eu tornei personagem dos meus livros, Boca do Inferno, meu primeiro romance, eu acabei escrevendo uma biografia do Gregório de Matos. Então, é uma sériezinha... Sériezinha, não, porque cada livro tem umas 550 páginas, né? É uma sériezona, né? Mas é uma série de quatro biografias, assim, Então, eu tô publicando a segunda agora, que é da Chica da Silva. E quais são as outras duas? As outras duas eu não vou falar. Quem sabe, nos encontros, tirem um pouco mais da Ana. Eu nem vou lançar aqui. E do Rufato, lembrando que dia 18, em Paverama, a Ana Miranda, e dia 21, em São Leopoldo. E o Rufato, dia 22, em São Leopoldo, e dia 23, em Bagé, lá no site do Sesc, tem maiores informações. Quero agradecer muito a presença de vocês aí. Quero te desejar a vocês uma boa estada pelo Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Milton Silva. Bem, agora a fotografia. Conheço o trabalho de Lina Hazeloff. Hazeloff. Lina Hazeloff é de Porto Alegre e mora na cidade de Gravataí. Servidora pública, realizou diversos cursos de fotografia e integrou exposições coletivas. Sua primeira lembrança sobre fotografia é a de seu pai pedindo para a família fazer pose para ele clicar e depois revelando os filmes em casa onde não se podia abrir a porta para não entrar luz. Ela se vê como uma fotógrafa de natureza e também tenta mostrar em suas fotos que ainda existem pequenos paraísos, apesar das muitas práticas humanas contra o meio ambiente. Lina procura, através da fotografia, mostrar para as novas gerações a importância da preservação das espécies. Realizou um trabalho junto às escolas municipais de Gravataí com a exposição itinerante da Coruja Buraqueira. Durante um ano inteiro, as fotos circularam por mais de 10 escolas. Ela também se questiona sobre os rumos da fotografia e o que irá acontecer com todas as imagens disponibilizadas diariamente nas redes sociais e por que e para quem elas são importantes. O coletivo Criadoras Negras RS promove nesse domingo mais uma sessão do Cine Clube Adélia Sampaio. Dessa vez será exibido o filme Amor Maldito de 84, primeiro longa a ser dirigido por uma cineasta negra no Brasil. A própria Adélia foi quem dirigiu e ela estará presente, isso? Isso, então a nossa segunda edição do Cine Clube vai ser no Capitólio e a gente vai ter a honra de estar recebendo a Adélia Sampaio que é a nossa homenageada desse Cine Clube e também essa importância de dar visibilidade principalmente para as mulheres negras. Então ela, por ser a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem de 84 e vai estar também compondo logo depois na segunda parte vai acontecer então um bate-papo que vai ter então mais duas cineastas que é a Mariane Ferreira juntamente com a Monique Roco e após a exibição então a gente vai fazer essa roda de conversa e esse contato mais para saber como que funciona porque Adélia vem de uma outra geração e está tendo também agora um boom de várias cineastas negras então para também trazer essa aproximação da gente ter um cuidado mais especial para essas que estão vindo e ter a presença ilustre da nossa homenageada que vai ser a Adélia Sampaio. Bom, a Lana de Brito ela integra o coletivo Criadoras Negras RS qual é a ideia desse coletivo? Como é que vocês se formaram? Isso, nós, o Criadoras Negras RS surgiu através são dez meninas entre Porto Alegre e Caxias do Sul todas com diversas vivências e experiências então surgiu mais a gente tem essa preocupação não é preocupação essa vontade de dar mais voz e visibilidade a nossa identidade de matriz africana e de espalhar disseminar essas nossas culturas essas experiências que nós vivenciamos como produtoras como cineastas enfim Bom, e a experiência do Cine Club é a ideia de pegar filmes que tenham a ver com essas características que vocês também estão produzindo como protagonistas também fazendo mas também trazendo esses filmes e nesse final de semana no Capitólio vai ter esse filme da Adélia eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o filme essa cópia também que foi difícil de conseguir também para trazer para o Rio Grande do Sul a cópia estava fora aqui do Rio Grande do Sul então tem toda uma uma cópia em 35 milímetros isso, em 35 milímetros que aqui apenas a Capitólio tem essa disponibilidade então eu não vou contar um pouquinho porque aí fica o convite já para as pessoas irem lá e conhecerem você está vendo algumas imagens desse filme mas por favor continue e essa dessa importância assim por ser um filme de 1984 então de como que eram feitos os filmes então naquela época naquele tempo e de como estão sendo os que são produzidos agora por essas novas cineastas que estão aparecendo aí mas aí fica o convite o gostinho mais para ir lá e conhecer e assistir e principalmente a oportunidade muito tu rara de ter a realizadora aqui exatamente é para nós é uma honra inarrável assim de ter a nossa homenageada juntamente conosco nessa segunda edição do Cine Club então lembrando Cine Club Adélia Sampaio no domingo a partir das 18 horas na Cinemateca Capitólio aqui no centro de Porto Alegre na Demetrio Ribeiro 1085 obrigado pela tua presença eu te agradeço Newton na Estação Cultura agora faz um rápido intervalo mas antes tem o som do Potiburki ele participa neste final de semana do Fauna Festival um evento multimídia que vai acontecer no Barraco Cultural aqui em Porto Alegre por favor Poti A combinação dos valores que constrói o produto a fascinação por ter dores e um salvo conduto a cabeça leva ao pescoço concentrada nos glúteos a história a história muito se escreve no calor dos tumultos alguns amores alguns amores outros menores alguns amores outros menores alguns amores outros menores outros menores aleijado à venda na feira entre o cego e o mudo quem se cobre em fever o Estação Cultura está de volta com artes cênicas e neste sábado vai ser apresentado na Casa de Cultura Mário Quintana a peça infantil Terremota que vem de São Paulo e para falar sobre a montagem estão aqui a atriz Jaque Obrignon e o autor e diretor Marcelo Romagnoli tudo bem? muito prazer tudo bem? prazer estar aqui então nós estamos aqui no Sul fazendo uma circulação pelo projeto BR Circulação que é um edital que propicia um edital de teatro que propicia essa troca de você andar pelo país nós somos um grupo de São Paulo de teatro e estamos aqui vamos fazer a apresentação em Porto Alegre e Gravataí que legal e como é que se dá esse momento de trocas quer dizer é importante pra um espetáculo caminhar sair do seu espaço sim conhecer outro e além do espetáculo nós também estamos fazendo um encontro de dramaturgia porque o Marcelo é o autor e o diretor então pra gente fazer essa troca esse mapeamento saber o que está acontecendo nosso país é muito grande a gente está lá em São Paulo a gente consegue circular no estado de São Paulo mas circular pra outras capitais outras cidades é difícil saber o que está acontecendo no teatro então além da apresentação que nós vamos ter que é em Gravataí na sexta-feira dia 18 na Casa de Cultura Mário Quintana dia 19 e no Sesc Centro dia 23 né nós também vamos ter esse encontro de dramaturgia que vai acontecer no domingo às 15 horas na Casa de Cultura Mário Quintana Marcelo e no caso de Terremota qual é a história desse texto Terremota é um espetáculo pra crianças também é um espetáculo pra toda a família ele tenta colocar em cena várias questões desse universo da infância então é uma menina a Maria Maria que mora com o tio bigode num apartamento e ela é uma menina indignada com o mundo ela observa demais o mundo é uma menina muito observadora mas tem uma indignação muito profunda o texto tem muitas influências da Mafalda do Quino da Pipe Meia Longa que é uma personagem de uma autora nórdica Astrid Lindgren e várias outras influências desse universo infantil então essa menina ela resolve um dia fazer uma revolução em casa e assumir o poder então de Maria ela vira Maria terremota e ela que determina as coisas a partir desse momento ela funda uma nova república ela funda uma república no apartamento de casa então acho que nesse momento que a gente está vivendo nessa contemporaneidade nossa tão confusa esse espetáculo ele cabe muito bem ele já tem quatro anos mas ele está retratando muito esse momento então ele está falando dessa menina indignada mas também está falando de uma indignação com o mundo ela é indignada com o mundo como os adultos transformaram e transformam o mundo que ela vê hoje e durante a oficina de dramaturgia tu vai conversar então com quem estiver interessado sobre esses processos de como fazer um texto de que ideia partir como construir como se dá a relação com os atores no momento de um ensaio exatamente tudo isso e falar também de como o teatro para criança no Brasil está evoluindo de como a gente está tentando buscar um novo teatro para criança fazer essa arte se desenvolver cada vez mais legal Marcelo, Jaque muito obrigado pela participação de vocês obrigada queremos convidar todo mundo para ir lá a entrada é franca e no Sesc no dia 23 no Sesc Centro as três e as oito são espetáculos para escolas ONGs então é só se inscrever e ir lá assistir Terremota Beleza sexta-feira grava a Thaí depois sábado aqui em Porto Alegre Casa de Cultura Mariquintana e depois semana que vem lá no Sesc valeu muito obrigada Dom Mís Bom Lilton outro evento nesse final de semana e também com programação gratuita acontece aqui em Porto Alegre as apresentações que fazem parte do projeto Fauna o festival multimídia que tem financiamento através do edital sonora musical da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e criou uma plataforma multimídia de mapeamento de músicos e compositores da nova geração do Rio Grande do Sul de projeto grande podemos dizer assim pretensioso porque a gente tem pipocando de gente nova por aí não é pouca coisa para a gente foi ótimo realizar esse projeto para circular pelo Estado conhecer quem são esses novos produtores aqui do Estado nossa curadoria inicial de 10 bandas acabou chegando a 11 para os shows que vão ser agora nesse final de semana ela foi marcada por uma busca de pluralidade mesmo de a gente fugir do que era esse estereótipo ou do rock gaúcho ou da MPG e buscar quem eram esses novos compositores músicos arranjadores aqui no Rio Grande do Sul que estavam trabalhando agora com essa quase que numa fronteira entre canção música eletrônica até nativismo também tem essa tem uma a Compraria Ventania que é uma das bandas que trabalha bastante com essa raiz mais nativista do Estado mas entendendo mesmo tudo que a gente tem o autor idealizador do projeto e ter um artista visual então tipo a ideia também é de pensar a música com múltiplas imagens também múltiplas possibilidades eu sempre digo que esse projeto surgiu em outro em 2013 eu fiz aqui para a TV Cultura inclusive um documentário chamado Dobletchapa que foi uma viagem que eu saí da Barra do Chuí fui até a Barra do Quaraí durante um mês e a gente ia filmando esse processo de subir e descer a fronteira e a gente foi percebendo que existia um mapa sonoro também nesse território mudava o sotaque mudava a música que cada um ouvia e quando surgiu o edital sonoro a gente pensou bom, aquele mapa sonoro que a gente estava na cabeça lá no Dobletchapa ele funcionaria muito bem nesse edital e a gente daí já veio a ideia de uma plataforma online onde tivessem os vídeos as fotos desses lugares que a gente estava circulando conhecendo os músicos e também um festival que a gente trouxesse todas as apresentações para um final de semana de atividade intensa mesmo inclusive essa plataforma também vai servir como transmissão ao vivo online do festival e logo depois do festival também a ideia é que essa plataforma ela seja aberta para que músicos do estado inteiro possam colocar ali sua produção então ela deixa de ser o nosso mapeamento a ideia é que o nosso mapeamento seja um início que as pessoas vejam ali essa produção mas que façam o seu upload de material próprio ali então a plataforma só tende a crescer a partir do festival porque o nosso intuito é fazer um segundo fauna buscando pessoas dentro da plataforma mesmo quem é que colocou material ali que a gente pode trazer para um próximo evento entre esses 11 grupos músicos artistas que estão lá está o Poti que está mostrando um pouco da sua música hoje para nós e que musicalidade é essa Poti e de onde tu vem tu é aqui de Porto Alegre mesmo dentro desse mapeamento eu sou de Jaguarão eu moro aqui há muito tempo mas eu sou nascido em Jaguarão e no mapeamento mapeado por lá muito vou para lá fui para lá agora até não tenho ido mas grande parte da minha vida foi lá também e enfim eu acho foi uma coisa muito legal poder participar de toda a gente já vem esse ano inteiro gravando os vídeos e conversando com o pessoal e foi uma experiência muito massa e vai culminar agora nesses shows no final de semana que a gente está aí louco para fazer e tu sobe ao palco sozinho não eu vou subir ao palco com uma banda completa com o Guilherme Seron no baixo o Lorenzo Flack na guitarra e o Bruno Neves na bateria e na verdade vai ser assim vai ser todo mundo com banda vai ser bandas completas som completo enfim várias coisas lá comida bebida papeleira enfim vai ter muita coisa legal lá bom lembrando quem não conhece o espaço ali quem já conhece a galeria Mascate sabe onde fica mais ou menos ali o barraco cultural que é na Laurindo 332 ali próximo da Santana Bonfinha aquele espaço ali bom um bom festival para vocês e lembrando que a plataforma também passa pela plataforma tu tem os vídeos dos músicos as músicas também de todo o pessoal que vai estar se apresentando lá e o Estação Cultura vai chegando ao final daqui a pouco a gente tem mais um pouquinho de música com o Poti mais Newton Silva por favor pois é o programa de hoje termina por aqui a gente se vê então na próxima edição sempre 9h30 da noite tchau e a gente fica com um pouco mais do som do Poti Burke tchau valeu ser sincero eu já sei é o que posso fazer se eu acertei como posso viver assim se agora eu sei só posso ser tão sincero uma vez só posso ser tão sincero uma vez não posso ser tão sincero ser tão sincero outra vez como posso mentir esconder o que sou se eu aprendi a dizer o que foi às vezes não há porquê só posso ser tão sincero uma vez só posso ser tão sincero uma vez não posso ser tão sincero ser tão sincero outra vez só posso ser tão sincero só posso ser tão sincero A CIDADE NO BRASIL